Olá a todos do canal Hot Notícias, muito bem galera, antes de mais nada deixa o seu like porque esse vídeo, vamos falar aqui da festa de ontem, rolou muita coisa, são vários assuntos a serem tratados portanto esse vídeo merece 10 likes seus, não, brincadeira, um apenas tá bom e é suficiente Galera, é o seguinte, olha só o que aconteceu na festa de ontem Primeiro lugar, Nádia Pessoa e Kátia Paganotti, assim como o canal já havia anunciado antes, foram para a festa a Kátia ficou ali participando mais e a Nádia ficou mais contida no seu canto, né ela ficou mais quietinha, ok, então o canal já havia antecipado que a Nádia voltaria aí nesta festa e não deu outra tivemos também Ana Paula Renault que acabou se descontrolando e tacando, adivinha o que? uma bebida na cara da vida Vlat a confusão aconteceu, mas não ficou claro o motivo desta, digamos, jogada de bebida na cara a Ana Paula saiu da sede sozinha e aparentemente estava sóbria como se não bastasse, também tivemos a briga aí de Gabi Prado com o Evandro Santo olha, essa festa realmente deu o que falar, hein não fala comigo, seu macumeiro escro... enfim fez macumba para eu sair, passou na televisão, eu vi, não adianta para de falar de mim, você se... né, se F, enfim, não vou falar palavrão aqui porque macumba não pega em mim, seu otário, seu idiota, tá aí sem um milhão e meio disse Gabi Prado com o rosto ali bem próximo ali ao Evandro daí Nádia acabou aí se aproximando, né, e falou para o Evandro o que é isso? Estão te agredindo, Evandro? que absurdo essa mulher foi o que Nádia falou, né, mas Nádia não deu muita trela aí para isso tudo, né se poupando de mais uma treta, hein é, pessoal, realmente tivemos aí bastante polêmicas nessa festa aí não ficou barato, né, a coisa realmente ficou quente como era antigamente, né e vocês, deixem aqui nos comentários a sua opinião deixem o seu like no vídeo, se inscrevam no canal porque aqui separamos só as notícias quentes mesmo no canal Hot Notícias